Olá pessoal, meu nome é Raquel. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre saúde mental, luto e perda no contexto escolar. Essa apresentação foi elaborada pela Camila e a Daniele. Nós somos estagiárias de psicologia, estamos no sexto período da Faculdade Barretos. E fomos orientadas pelo professor e especialista Tiago Gabriel. O que é o luto então? O luto é um conjunto de sentimentos e reações ligadas a uma perda significativa. Segundo John Bowlby, quanto maior o apego de uma pessoa que se perde ao decorrer da vida, maior o sofrimento de luto. Na adolescência, o indivíduo passa por várias mudanças físicas, psicológicas e sociais. Entre essas mudanças, existe o luto. Existe uma negação dos pais em admitir que os filhos crescem e que com esse crescimento vem as dúvidas de sua própria identidade. E que a personalidade está se solidificando. Nesse contexto, esquece-se que o adolescente está passando por uma fase de luto e perda dele mesmo. O luto pela perda do seu antigo eu para o novo eu que está sendo construído, ou ainda o luto pela morte de alguém. Ou o medo e as angústias por algo que ele não sabe explicar. É necessário um amparo psicossocial para com esse adolescente, visão da escola, casa, amigos, entre outros contextos. As perdas sempre afetam de alguma forma as pessoas. É essencial ter em mente que o luto não é somente exclusivo da fase adulta da vida. As crianças, adolescentes e jovens também sofrem com as perdas tanto quanto um adulto. Algumas reações são comuns no luto. Dentre elas, a gente pode citar os sentimentos de tristeza, culpa, raiva, solidão, choque e saudade. Algumas reações físicas também são notadas, como cansaço, aperto no peito, sensação de falta de ar. E comportamentais, alteração de sono, apetite, choro, isolamento social, agitação, entre outros. Pensamentos comuns são de negação contra a perda e pensamentos confusos. O que ajuda então no processo de luto? Estar ciente da perda, ou seja, participar dos rituais de despedida, aceitar o sofrimento, se permitir sentir a perda de fato, se adaptar com essa falta, aceitar que não terá a presença mais daquilo ou daquele, saber se reorganizar mediante as novas mudanças que a perda trouxe. Ter consigo as lembranças daquilo ou daquele que foi perdido, de uma forma que se consiga seguir a vida, ou seja, guardar as memórias, mas de uma forma que não comprometa o seguimento da vida da pessoa. A instituição escolar é o ambiente onde os adolescentes passam a maior parte do seu tempo, então é fundamental um trabalho para lidar com o luto. A escola, como espaço de socialização, tem que criar novas estruturas e matrizes curriculares para que assuntos como o luto sejam tratados adequadamente com seus alunos. Perder um ente querido não é fácil independente do momento em que se vive, mas perder um ente querido num momento difícil como esse que a gente está vivenciando, de isolamento social, pode ser algo muito traumático, por não poder estar do lado das pessoas queridas da nossa vida, como família e amigos. Diante disso, pode ser ainda mais difícil passar pelas fases do luto. Alguns autores descrevem essas fases, sendo elas a negação, que é a defesa da mente para justificar a perda. A revolta, o indivíduo não se conforma com o que aconteceu, ele culpa o mundo. A tristeza, se fechar em seu mundo, ficar melancólico, sentir-se impotente com a situação, entre outros. A aceitação, que é libertar-se do desespero e sentir-se que está pronto para lidar com a perda, com o luto. Lembrando que essas fases nem sempre acontecem nessa ordem e é diferente para cada um. Sendo assim, o luto é diferente para cada pessoa, mas você pode procurar ajuda de profissionais que vão te auxiliar nesse momento difícil. Eles vão te ajudar a lidar com toda a emoção e experiência e, para além disso, vão te auxiliar também na elaboração de estratégias de enfrentamento. Essa ajuda profissional pode ser por meio de psicólogos escolares ou particulares e psiquiatras capacitados para lidar com essa demanda. Você pode procurar atendimento também no CVV, que é o Centro de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Eles atendem de forma remota e voluntária, 24 horas por dia, qualquer pessoa que entrar em contato no número 188. Eles são treinados e capacitados para fazer esse atendimento. Em Barretos, a gente conta também com o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o Ambulatório de Saúde Mental e as UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde. Os três são do Sistema Único de Saúde, o SUS. Na Faculdade Barretos, a gente tem uma clínica escola, onde é feito atendimento pelos próprios alunos, orientados pelos professores. Se você necessita de atendimento, basta ligar na nossa instituição e fazer o seu agendamento. Essas foram as referências que foram utilizadas para elaborar essa apresentação e agradecemos pela atenção.